A produção de 280 quilos de sulfato de cálcio granulado por hectare de arroz irrigado está melhorando a qualidade e a produção do grão. A técnica foi desenvolvida em São Cepé, na região central do Rio Grande do Sul. É isso mesmo, esse é o assunto aqui da nossa entrevista ao vivo, agora no AgroTarde. Quem vai falar com a gente sobre o assunto é o Fernando Marcos Brignol. Brignoli, ele é desenvolvedor de mercado. Oi, Fernando, muito bem-vindo aqui ao AgroMais. Obrigada pela participação. Boa tarde, satisfação em estar participando. Oi, Fernando, boa tarde. Agora sim vamos falar dessa técnica, né? Explica pra gente o efeito que o sulfato de cálcio granulado produz na plantação de arroz irrigado. Muito bem. Bem, grande parte das lavouras de arroz de Santa Catarina, dos estados de Santa Catarina e Rio Grande do Sul, são produzidas em solos arenosos. Grande parte desses solos têm por características serem de uma textura arenosa. E por conta disso, são naturalmente pobres e carentes em muitos nutrientes, principalmente no cálcio e no enxofre, que são dois nutrientes essenciais para o desenvolvimento pleno das plantas de arroz, né? Como as demais culturas. Dessa forma, a tecnologia do sulfato de cálcio granulado é uma ótima oportunidade para o produtor rural estar fazendo a reposição, o fornecimento desses dois nutrientes essenciais para as plantas. O cálcio, por sua vez, ele é um nutriente estrutural na planta, né? E enquanto o enxofre, na forma de sulfato, ele auxilia no metabolismo da planta, potencializa a fotossíntese e, além disso, ele melhora a adubação nitrogenada. Ou seja, aquela ureia que o produtor rural for aplicar no campo, ela é melhor aproveitada na presença do enxofre, na forma de sulfato. E, consequentemente, a lavoura desempenha ótimas produtividades na presença da aplicação de sulfato de cálcio granulado. Muito interessante, viu, Fernando? E como é que essa técnica, ela foi desenvolvida? E a partir de que momento ela começou a ser aplicada? Conta pra gente. Muito bem. A tecnologia do sulfato de cálcio granulado, ela foi desenvolvida na cidade de Imbituba, em Santa Catarina, em torno de 2010, no ano de 2010. E, daí em diante, ela foi sendo aplicada no campo, né? Para as demais culturas, seja soja, milho. E, agora, o arroz, recentemente, né? A gente vem desenvolvendo trabalhos e observando ótimos resultados nesta cultura. Fazendo um adendo, grande parte das lavouras, algumas lavouras aqui da região sul do Rio Grande do Sul, apresentam toxidez por ferro. E a aplicação, novamente, do sulfato de cálcio granulado é uma grande oportunidade. Ela é uma boa solução para estar resolvendo esse problema de toxidez por ferro, por conta do fornecimento do sulfato. Que, digamos, ele precipita aquele ferro que está presente na lavoura e deixa ele indisponível, amenizando o problema da toxidez por ferro. Relatos de produtores e técnicos da região. Entendo. Esse produto, essa mistura, né? O sulfato e o cálcio é o sulfacal, não é isso? Como é que as pessoas podem ter acesso a esse produto? E como é que elas podem usar isso no cultivo? Precisa da orientação de um técnico? Precisa fazer a análise técnica do solo primeiro, antes de começar a usar o produto? Como é que o produtor pode optar por isso? Exatamente. Muito bom observado. Antes de o produtor fazer o uso do sulfato de cálcio granulado, o sulfacal, é necessário que o produtor tenha em mãos uma análise de solo de um laboratório de confiança. Uma análise muito bem feita. Que a partir dali ele vai saber os níveis ideais que ele deve estar aplicando de nutriente em seu solo. Para estar adquirindo essa tecnologia, o produto sulfacal, basta o produtor entrar em contato com a empresa Sugesso, através do site Sugesso.com, pelas redes sociais, através do Instagram, arroba Sugesso, ou pelo e-mail pesquisa02, arroba Sugesso.com. A partir dessas informações, o produtor rural ou técnico vai ter acesso às informações e às recomendações pontuais para cada situação. Bacana, Fernando. E quais cidades já estão usando essa técnica? Você tinha citado em Bituba, o início lá em Bituba. E a gente também queria saber se ela pode ser levada, inclusive, para outras regiões do país. Como é que é isso? Exatamente. O sulfato de cálcio granulado, ele apresenta uma grande versatilidade, tanto no modo de aplicação, sendo aplicado no sul, como a lanço. E ele foi desenvolvido em Bituba, conforme eu falei anteriormente, mas grande parte das regiões de Santa Catarina, do Paraná e do Rio Grande do Sul já estão utilizando esse produto, essa tecnologia nas lavouras. Sejam lavouras de soja, de milho, de trigo no inverno e agora de arroz. Também tem uma ótima oportunidade para as olerícolas, as horticultura, HF. É um produto muito versátil, uma ótima tecnologia para o produtor estar fazendo o uso e com grande sucesso em suas lavouras. Muito bem, Fernando Marcos Brinholi, desenvolvedor de mercado, obrigado pela entrevista, viu? Obrigada, Fernando. Agradeço a oportunidade, estamos disponíveis a qualquer dúvida, a qualquer questão. Obrigada, Fernando.